O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu. Telefone 2521 1477. Graças e paz amado, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa falar ao seu coração através da sua palavra. Precisamos estarmos convictos que estamos vivendo uma nova estação, um novo tempo. Diz a palavra que veio ainda a palavra do Senhor, dizendo, que veis tu, Jeremias? E ele responde, eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, visse bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1, 11 e 12. Amado, a amendoeira é uma das primeiras árvores a florescer na região da Palestina. Antes de brotar as folhas, flores brancas como a neve desabrojam. Enquanto a terra ainda está sob os efeitos do inverno, aquelas belas flores surgem espontâneas e inesperadamente surpreendermos-nos com a promessa de uma nova estação. Isso acontece a cada primavera. A exuberância nas flores, nas florestas e nos jardins. Antes que as folhas apareçam e a relva fique verde outra vez. Flores são como palavras, porque diz a palavra, porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. E essas palavras, como a flor da amendoeira, são promessas, são uma antecipação do que está por vir. Elas se transformam em algo e o verbo se fez carne. Não podemos ser higienos no trato com o mal. Ele deve ser enfrentado. Também não podemos ficar intimidados, pois ele será usado por Deus para o nosso bem. Assim, um dos mais extraordinários aspectos das boas novas é que Deus usa pessoas de todos os tipos, até mesmo as mais, para cumprir seus bons propósitos. O grande paradoxo do julgamento divino é que o mal é utilizado como combustível no forno da salvação. Não foi assim na cruz do Calvário? A nossa tendência é subestimar Deus e superestimar o mal. Não vemos o que Deus está fazendo e então concluímos que Ele não está fazendo nada. Em contrapartida, enxergamos tudo o que o mal está realizando e concluímos que Ele está no controle de tudo. Será? As visões do profeta Jeremias disseram as aparências. Por meio da amendoeira em flor, somos ensinados a viver com ardente esperança e nunca nos deixarmos intimidar pelo mal, pois se formos viver de acordo com a verdadeira imagem de Deus, conscientes de tudo o que Ele é, receptivos e sensíveis a tudo o que Ele está realizando, temos que confiar em Sua Palavra e acreditar naquilo que não vemos. Amado, todo ano, toda nova estação, há um processo, um fato que há de acontecer mediante as flores, mediante as folhas da amendoeira. Assim, a nossa vida, somos renovados de dia após dia, a cada manhã, passamos por um renovo, passamos por um aperfeiçoamento, quando queremos um crescimento, quando queremos crescer, quando queremos ser renovados. E sabemos que este renovo depende, depende de mim e de você. Quando compreendemos que no Senhor encontraremos descanso, que no Senhor encontraremos a direção para o caminho que estamos caminhando, para onde estamos indo. Meu amado, o Evangelho é muito simples. É uma questão de fé, é uma questão de simplicidade, de entendimento. Sim, amado, porque o Senhor, nesses dias, tem levantado pessoas, homens e mulheres, para fazer a diferença. Sim, querido, para iluminar, para ser luz em meias trevas, para florescer em todas as estações. Pense nisso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários, caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja, na Avenida Sebastião Martins, 441, Conselheiro Paulino, 2528 2058.